E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma edição da nossa série Mostrando as Coleções, desta vez com o Batman, que chegou via Aliexpress, inspirado no game Batman Arkham Knight. É uma peça muito, muito legal. Tem 18 centímetros, né? Da pontinha da sola, a pontinha do capuz. E, gente, é uma peça imponente. Ó, as ombreiras aqui do bicho. Ombreiras, detalhes, ó o cinto. Bem legal. É, que parece aqueles bonequinhos piratinhos que tem aquele botãozinho que a gente aperta e sai luz na frente. Ó os detalhes. Cara, é mais isso aqui, ó. Toda armadura cheia dos detalhes assim, de conexões e tudo mais. Olha aqui na pata. Na pata é ótimo. Aqui na bota. Essa parada meio metálica. Aqui, ó. Todo tecnológico. Cheia dos conduítes aqui na... No abraço, antebraço. Eu esqueci agora o que é isso aqui. Mas é cheio dos detalhes, ó. Bem legal. A gente estava vendo os reviews aqui dos gringos e a peça é praticamente original. Até a cor do rosto, que em princípio seria meio esquisita, é idêntica à cor dos bonecos originais. Só não veio uma mãozinha extra que ele tem e umas peças. Acho que é uma pistola e um batirane. A pistola não. Aquela arma que ele gosta pra lançar o... Lançar e se projetar em cima dos edifícios. É, o lance do gato. Pode falar alto, filho, se quiser comentar. Ó aqui, ó. Detalhezinho no cinto. Metalizado, gasto. Né? O abdômen do Batman. Eu queria ter um abdômen que nem o do Batman. Você não queria ter os problemas do Batman. Aqui, ó. Do espantalho, tacar-lhe uma bombinha em você e você começar a alucinar que seu maior inimigo está do seu lado toda hora. Queria não. Queria mesmo não. Olha a capa. Capa de borracha. As articulações, mais ou menos. Assim, eu digo mais ou menos porque ele não tem muita mobilidade, né? Aliás, tem, mas é complicado. Ele tem muita mobilidade com essa capa de borracha. Que é, na verdade, o charme dele, né? E é uma peça bem legal, né, filho? O que você achou? Eu achei bem legal. É bem idêntico ao jogo. Não me lembro muito, mas... É bem legal o jogo. Eu conheci muito o do Batman. No jogo, não jogando, porque não tenho PC pra jogar e nem tenho consoles. Não sei o que. Sei lá. Pai, bora fazer uma comparação ali com o do Batman? Qual? Aqui, ó. Comparações. Qual é a comparação? Ah, tá. Vamos compará-lo com o Batman... Senta e seis. Vamos ver aqui. Olha, bicho. Ai. E uma capa... Dele... Dele toda aqui. Dessa roupinha pra essa roupinha. Batman, você melhorou de vida, meu filho. Olha isso aí. Quem será que ganharia essa batalha? Hã? Quem será? Esse aqui todo sorridente até aqui. Esse aqui todo encaradão. Mais alto. Mais forte. Mais tecnológico. Mas não tem uma capa bonita como essa, né, filhão? É. Uma capa charmosa. Na capa, o Batman 66 tá ganhando mais. Qual é, irmão? Qual é? Santa armadura, Batman. Você, no futuro, é melhor do que eu, no passado? Ou não? Olha ele aí. Tá apostando 25 centavos que esse daqui ganha. Olha ele tá dizendo aqui na capa. Tá apostando 25 centavos na capa, no boneco. Morreu. Morreu. A capinha dele se mexe. Esse Batman da NECA que nós temos aqui. Meu filho, ajeite essas pernas. Fiquei direito. Ui, ficou todo parecendo um velhinho. Olha aí. Acabamos fazendo um review comparativo. Nem era ideia essa, né? Bueno, gente. É isso. Nosso Batman, inspirado no game Arkham Knight. Custou, se não me engano, uns 30 e poucos reais no Ali. Chegou junto com uma Catwoman, que eu não vou mostrar porque na hora que eu fui trocar a cabeça dela pela cabeça que tem os óculos, eu arranquei o toquinho, arranquei o bowl que tem aqui. E aí eu fiquei com vergonha e zangado, já aguardei. Enfim, eles estão indo também para os caixinhos. Esse aqui tava, na real, né? O filho, tira ele rapidinho. O detalhe bem aqui. Uma jogada rápida. Uma jogada rápida pra mostrar o nosso amigo Batman. Então, obrigado a quem assistiu até o final. Se curtiu, dá like. Se descurtiu. Aliás, se não curtiu, dá dislike. Enfim, marca a tua presença aí. Não é um nós, apenas assiste. Deixa a tua marca de que você passou aqui pelo nosso canal. E valeu a todo mundo. A gente se encontra por aí, mostrando outra peça das nossas coleções. Afinal, essa aqui é a nossa série mostrando as coleções, não é, filho? É, se inscreve no meu canal. Ah, ele tem um canal. Qual o nome do seu canal, lentamente? Dragão de Raio. Dragão de Raio. Vê lá, o Dicasinho faz animações. Fica bem legal. Dita aí no Google Dragão de Raio e assiste as seriezinhas que ele faz no programinha. Qual o nome do programa? Gash Studio. Gash Studio. Beleza? Valeu, gente. Valeu, valeu. Valeu. Abraços. E desculpe se quando você pesquisar no meu canal apareceu um monte de coisa do Clash Royale.